Próxima terça, os desfiles que marcaram o ano de 87, os debates mais polêmicos, o emocionante depoimento de um aidético e a presença dos cantores que lideram as paradas. Nico Rezende, Sandra Sá, Rosana, Fábio Júnior, Elba Ramalho, o Traje Rigor e Joana. Ebi, próxima terça, às nove e meia da noite. E profunda, já, a ver. Pra você que vai viajar, vai, 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 vai. Tranquilo. A segurança, atenta ao bairro, você pra onde for, fazer via. Calvamento. Amortecedores. Som. Acessório e meninos. Tudo que eu vou. Antes de chegar na estrada, passe na ver, tá? Pau! Viaja tranquilo, leve o sorriso do pessoal. Acessório, gafrão. Alemão. Uma boa viagem começa na Departual. Antes de você sair de férias, entre na CIRS e aproveite ofertas como esta. Conjunto infantil, diversos modelos e estampas, tamanho de 4 a 12 anos, apenas 295. CIRS, em ritmo de férias. CIRS, em ritmo de férias. CIRS, em ritmo de férias. Elegância. Parker 180, a máquina de escrever. É Parker. Próxima quarta, mais uma aventura do Esquadrão. Qual é o problema? Nenhum. Mas duvido que seja diferente. Vou dar um pau nele se ele não ficar quieto. Tá, tá. Tá bom. Próxima quarta, nove e meia da noite. Tem Esquadrão Classe A, com a participação especial de Rick James e Isaac Hayes. Certo? Adoramos. Candidão Classe A, com a participação especial de Rick James e Isaac Hayes. Vamos lá.